Eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão da minha família Eu não abro mão do que Deus me deu, esta minha linha Eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão do céu que me espera Eu não abro mão de ser semifiel, Deus me fez voltar a ser e lutar Lute pelo que é seu, lute pelo que Deus me deu Lute e não deixe calmar, lute sempre pra ganhar Lute pelo que é seu, lute pelo que Deus me deu Lute e não deixe calmar, lute sempre pra ganhar Eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão da minha família Eu não abro mão do que Deus me deu, esta minha linha Eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão do céu que me espera Eu não abro mão de ser semifiel, Deus me fez voltar a ser e lutar até o fim Deus me fez voltar a ser e lutar até o fim Lute, lute até o fim